Fala meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Leo Gaglioli e sim galera, rolou uma polêmica danada, muita gente falando sobre a questão do pacote de expansão do Nintendo Switch Online, esse assunto é super polêmico, a Nintendo vacilou em preço, a gente ficou puto, gritou, muita gente me chamou de gado porque eu assinei o produto, eu já falei pra vocês que eu assinaria, faria essa assinatura, porque eu queria mostrar pra vocês aqui no canal, fazer um review, uma análise do que é esse produto e também porque, como eu expliquei, eu faço parte de um plano família e todo mundo queria assinar e eu topei assinar esse produto. Bom, eu esperava pagar R$50 no plano família, mas como o meu grupo já tinha ensinado há pouco tempo, renovado há pouco tempo a assinatura do plano normal, esse upgrade saiu por R$30 para cada pessoa do grupo, no grupo tem R$8. Então, isso meio que me deixou um pouco revoltado também na comunicação que a Nintendo fez sobre o serviço. Olha só, ela poderia ter explicado bem ali uma tabela de desconto para as pessoas de acordo com quanto tempo elas tinham de assinatura. E ela não fez isso. Isso também serve para o plano individual, tá bom? No plano individual, se você assinou há pouco tempo, ou seja lá quanto tempo você assinou, se você for fazer esse upgrade, você não vai pagar R$263. Se você já é assinante, você vai ter um desconto ali relativo ao tempo que você tem de assinatura. E isso meio que, ainda que ela tenha explicado, ficou muito mal explicado, né? Bom, de qualquer forma, o negócio é caro. Mas, vou mostrar para vocês aqui, dar as minhas considerações. E no final, galera, no final dessa review, eu vou falar para vocês se eu acho se esse plano realmente vale ou não vale a pena depois das impressões que eu tive essa madrugada que eu virei jogando, tá bom? Vambora para a review! Verde Nintendista Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que os aplicativos estão realmente com desempenho muito bom. Tanto o aplicativo do Nintendo 64, quanto o aplicativo do Mega Drive estão funcionando muito bem. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é a disposição dos botões, principalmente se você estiver jogando no Pro Controller. No Nintendo 64, a primeira preocupação que eu tinha é como eles iriam adaptar o controle do Nintendo 64, que é bastante diferente, é bastante único, para a jogabilidade no Pro Controller. E eles fizeram isso de uma forma muito inteligente. Se você estiver jogando no Pro Controller, a vibração dos jogos está bem adaptada para o Rumble HD. No Joy-Con também está. A questão é que, como o controle do Nintendo 64 é bem robusto, essa jogabilidade no Pro Controller fica ainda mais suave. O pause no menu agora ficou no botão menos, né? O antigo Select. E aqui a gente tem a possibilidade ainda de usar o Save the State em todos os jogos. Contudo, no aplicativo do Nintendo 64 Online não dá mais para a gente rebobinar o jogo. Essa é a única diferença. Eu acredito que seja por conta da emulação complicada que é dos jogos do Nintendo 64. Falar nisso, os jogos estão rodando com uma resolução bastante aceitável. Eles estão rodando sem gravar e não apresentam nenhum bug. No geral, os gráficos e a resolução dos jogos estão de parabéns. A sensação em muitos momentos é a da gente estar jogando no próprio Nintendo 64 com um jogo lindo na tela de tubo. Mesmo que agora a gente esteja jogando em televisões modernas. Isso fica bastante evidente em jogos como Yoshi's Story, que preserva muito bem a direção artística do jogo. Para mim ficou nítido que cada um desses jogos é extremamente trabalhado para rodar da melhor forma nesse serviço de aplicativo, nesse simulador do Nintendo 64 Online, antes de ser entregue nesse serviço. Talvez por conta disso mesmo, é que esses jogos que a Nintendo prometeu, como o Banjo-Kazooie, o Mario RPG, o Paper Mario, né? E o Zelda Majora's Mask talvez demore um pouquinho mais para chegar. A mecânica dos jogos não sofreu nenhuma alteração. Isso é bom para quem jogou e joga o Nintendo 64 até hoje. Contudo, se essa for a sua primeira experiência com jogos do Nintendo 64, você com certeza vai sentir que o sistema de câmeras envelheceu mal. Ainda assim, alguns títulos como o Mario 64, que é a mesma versão daquele pacote, né? Do Super Mario 3D All Stars. E o Inback, que é um jogo que eu estou jogando agora, que eu nunca tinha jogado, que é um game bem massa da Koei Tecmo, tiveram uma jogabilidade muito bem adaptada para o sistema de câmeras, onde o analógico direito funciona perfeitamente simulando os botões C, que eram um pouco menos responsivos por serem botões separados, né? Eles eram basicamente um Indypad ali amarelo, mas que agora funcionam realmente bem no analógico. Sem dúvidas, uma das coisas mais incríveis dessa coletânea é poder jogar online com até quatro amigos, já que a maioria dos jogos selecionados no Nintendo 64 permitem o multiplayer para quatro jogadores. Isso faz a gente literalmente voltar no tempo e a Nintendo mais uma vez vende a nostalgia que os fãs tanto prezam. Eu fiquei realmente impressionado em ver como esses jogos parecem ter envelhecido bem agora que eles foram revividos pela Nintendo. Eu já emulei games de Nintendo 64, mas a experiência passou longe de ser tão boa como nesse serviço da própria Nintendo. O que eu digo aqui é que muitas vezes nos emuladores a gente adiciona filtros, a gente adiciona uma série de coisas e os jogos não rodam de uma forma perfeita. Por mais que você tenha um computador muito bom, dá muito trabalho você chegar num ponto próximo do que esses jogos estão rodando nesse serviço da Nintendo. O que não é mais que a obrigação dela, já que os jogos são um dela mesmo e esse serviço está bastante salgado. Mas o ponto positivo é que o multiplayer online está delicinha. ele está funcionando muito bem, de uma forma super fluida, mesmo jogando para 4 jogadores. Isso é um ponto muito positivo desse serviço. Esse serviço oferece a oportunidade de jogar games que eu joguei pouco na época, como o Dr. Mario, o Sin Impunishment e o Inback que eu falei. E isso acaba tornando esse serviço um pouco mais atrativo. A lista de Nintendo 64 ainda é bem restrita, com apenas 9 jogos. São eles. Dr. Mario, Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, Mario Tennis, Sin Impunishment, Star Force 64, Super Mario 64, Winback e Yoshi's Story. Jogando esses games na qualidade que estão nesse serviço, eu fico pensando quanto custariam todos esses jogos se eles fossem vendidos em bandos separados. Assim como a gente vê nessas coletâneas aí que a Konami solta, que a Capcom solta, que a Disney solta, que não são baratas, né? Mas essa é uma opinião que eu vou deixar para o final do vídeo. Jogos como Zelda Majora's Mask, Banjo Kazooie e Paper Mario, que ainda não chegaram, já foram confirmados para a próxima atualização. O problema é que a gente não tem como saber quando que a Nintendo faz atualizações no Nintendo Switch Online. A última atualização que ela fez no Super Nintendo Online e no NES Online foi em julho. E até agora, nada. Então, é meio chato a gente ficar nessa situação. Isso é um ponto super fraco da Nintendo com relação a esse serviço. Com esse reajuste estratosférico de preço, no mínimo, a Nintendo tinha que ter um cronograma decente para os seus assinantes. A sensação que eu tive jogando jogos como Star Fox nessa qualidade, Mario Tennis, nossa, foi muito, muito prazeroso. Eu gostei muito de jogar esses jogos de Nintendo 64. Ainda assim, eu ainda testei todos os jogos de Mega Drive. E essa seleção de jogos de Mega Drive está mais robusta. Apesar de não haver previsões de inserção para mais jogos, e na questão do Mega Drive, assim como a Nintendo prometeu mais jogos no Nintendo 64, a lista está de parabéns no quesito variedade e qualidade dos jogos. No total, são 14 jogos com uma variedade de gênero entre ação, aventura, RPG, shimup, plataforma e até puzzle. Os jogos são Castlevania Blues Lines, Contra Hard Cops, Mr. Robotnik, Mean Bean Machine, Echo the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Phantasy Star 4, ReStar, Shining Force, Shinobi 3, Sonic 2, Streets of the Rage 2, e Strider. Pra mim, jogar esses jogos está sendo maravilhoso, já que eu não conhecia a maioria deles. Eu joguei bem pouco, ou uma vez ou outra na infância, mas agora eu posso conhecer e jogar com calma, sem sentir a barreira do tempo, já que a geração de 16 bits envelheceu incrivelmente bem. Os jogos de Mega Drive rodam perfeitamente, principalmente quando estamos falando da trilha sonora. A parte sonora do jogo, eu chego a dizer que estão rodando ainda melhor do que na coletânea Sega Genesis Classic, na qual eu já fiz review aqui no canal. O emulador permite basicamente todas as opções que o emulador do Super Nintendo do Switch Online já permitia, incluindo a possibilidade de rebobinar que foi retirada do emulador de Nintendo 64. Como eu falei antes, eu acredito que é porque rodar, né? Criar um emulador perfeito de Nintendo 64 é muito mais difícil do que criar um de Super Nintendo e de Mega Drive. O maior destaque para mim é poder jogar esses jogos de Mega Drive no online com seus amigos em qualquer lugar do mundo. Isso para mim é muito bom, já que o sistema online do Sega Genesis Classic é um dos piores que eu já vi até hoje. É sério, gente. É basicamente injogável e frustrante. Se você tem essa coletânea, você sabe como que é chato jogar online com os amigos. Funciona muito mal. E aqui nesse serviço está, como eu falei antes, redondinho, delicinha. Você pode jogar super de boa todos esses jogos maravilhosos. E fora que a gente também tem a possibilidade de usar os Joy-Cons divididos para dois jogadores. Isso facilita muito a vida de jogadores que acabaram de comprar o console e ainda não tem controles adicionais. A seleção de jogos do Mega Drive, como eu falei antes, é muito boa. E eu fiquei aqui impressionado jogando a Phantasy Star 4, podendo jogar Strider, podendo jogar Shinobi 3, sabe? Castlevania Bloodlines. Eu não tive muita experiência com jogos do Mega Drive como eu falei antes. Então, para mim, isso está sendo uma experiência nova em alta qualidade. E isso me deixa bastante satisfeito. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa review. Eu acho que vocês conseguiram ver ali os pontos-chave ali, né? Ver um pouquinho de cada um dos jogos. Todos eles estão rodando realmente muito bem. Não tem como eu falar para vocês que eu não gostei desse sistema. Os aplicativos estão funcionando muito bem. A qualidade dos jogos de 64, como eu falei na review, me fez ver esses jogos de outra forma. Sabe? Toda a experiência que eu tinha antes desse emulador com esses jogos era, tipo, em computador ou em cartucho. E, assim, esses jogos eles pareciam ser muito mais velhos e agora eles parecem ter rejuvenescido, assim, sabe? Eu comecei a jogar alguns jogos e eu fui embora, sabe? Eu não me senti cansado. Jogos como Winback, nossa, jogo maravilhoso que eu pude conhecer. Jogos de Mega Drive também, que seleção maravilhosa. Minha vontade foi ficar jogando Fantasy Star 4 ali a noite inteira, sabe? só que eu tinha que acordar pra trabalhar. Então, eu nunca sou hipócrita aqui com vocês. O serviço ele é maravilhoso. O serviço da Nintendo chegou muito bem, chegou muito bonito. Eu nem vi DLC nenhuma de Animal Crossing, porque como eu falei pra vocês, pra mim essa DLC de Animal Crossing foi entubada pra justificar preço e muito mal entubada, sabe? A Nintendo errou muito nisso. Só que, no geral, parando pra pensar, né? Depois eu abri todos os aplicativos do Nintendo Switch ali, então eu abri o NES, porque se você vai fazer o upgrade você tem que ter o plano comum antes, né? Então eu abri ali o NES, o Super Nintendo, o Mega Drive, o Nintendo 64, eu cheguei à conclusão de que ali a gente tem em média uns 100 jogos, uns 100 jogos disponíveis nessa assinatura. Todos eles você podendo rebobinar, tirando no caso o 64, né? Mas todos eles você pode fazer save state, você pode salvar direto no jogo, você tem a possibilidade de jogar online com seus amigos, no caso do 64, jogar até pra 4. Então se a gente for fazer uma análise de tudo isso, e a gente levar em consideração aqui, por exemplo, coletâneas aí custam 200 reais, sabe? 250, 150 reais, essas coletâneas da Capcom, da Konami, né? Coletâneas de Castlevania, né? Tudo bem que de vez quando entra em promoção, mas ainda assim elas chegam salgadas pra gente. A coletânea mesmo que saiu agora há pouco tempo de Game Boy Advance, com 3 jogos, que esse orgânico custava 99 reais. Então, gente, pagando assinatura, dividindo pra 8 pessoas, né? Que seria esses 423 aí do Plano Família, você pagando 50 e pouco de reais pra cada pessoa, ter tudo isso vale a pena. Fora que, olha, eu sei que vocês podem estar me criticando com isso, eu sei que muita gente vai deixar de like aqui, mas eu não posso deixar de ser sincero. Eu já tenho fome de passador de pano mesmo aqui nesse canal, galera que me conhece sabe que eu tô sendo sincero, entende? Então, eu vou falar o que eu penso mesmo. Se você pegar, fizer assinatura normal, fizer assinatura do Upgrade, você vai gastar 50 reais no Plano Família. Nesse Plano Família, você vai ter acesso a esses mais de 100 jogos, que se você fosse pagar no Virtual Console, seriam extremamente caros. E o que acontece pra mim no Virtual Console? Os jogos são meus, no caso do Wii U e do 3DS. Só que eles ficam lá parados, não é o meu joguinho que tá na estante, né? Então, em muitos momentos, eu paguei pra que eu não tô usando. Então, o fato de eu pagar uma assinatura que tá sendo 50 reais por ano pra mim, pra ter esses 100 jogos, em média, esses 100 jogos, com todas essas funcionalidades, pra mim, vale a pena. Então, como é o meu canal, é o meu vídeo, e vocês querem saber a minha opinião, infelizmente, eu digo isso pra vocês, infelizmente, esse plano vale muito a pena se você tiver ali um grupo de família, tá? No individual, sinceramente, galera, talvez também valha a pena, tá? Foi como eu falei no começo do vídeo, se você já tem uma assinatura normal, você vai receber um desconto por isso, e você vai ter esse upgrade, e se você realmente gosta de Nintendo 64 Mega Drive, você vai acabar assinando. Ah, é barato? Não é barato. Não é barato. Então, eu erro na política de preços, esse plano poderia ser mais barato, esse plano poderia ser vendido de uma forma diferente, esse plano poderia ter mais coisa, pelo custo que ele veio pra gente. Ele poderia vir, sei lá, com Game Boy Advance da vida, ou com outra coisa, em vez de vir com DLC de Animal Crossing, ou vir com várias outras DLCs. Agora, eu não posso negar que a experiência que eu tive com esses aplicativos, com esse serviço, foi excelente, tá? Isso eu quero deixar claro pra vocês, eu gostei muito, tá bom? Eu sei que muita gente vai criticar, muita gente vai xingar, mas eu quero saber a opinião de vocês de certa forma, eu quero, ou espero, que vocês sejam educados nesses comentários, até pra gente poder ter uma discussão saudável, mas sim, galera, gostei pra caramba desse serviço online da Nintendo, e eu não posso negar, tá bom? Parte ruim, preço. Parte boa, jogos delicinhas de 64, de Mega Drive, podendo jogar online com todos os seus amigos, e com futuras atualizações, né? Imagina quanto é que custaria um bundle aí com Paper Mario, Banjo Kazoi, e Majora's Mask. Nossa, isso não ia ser muito barato, né? Não ia ser muito barato, fora os jogos de Mega Drive. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido aí a minha opinião. Deixem seus comentários, como eu falei antes, isso é importante, né? Pra gente gerar uma discussão saudável. Obrigado a todo mundo que deixou o like aí, se você ainda não deixou o like, deixa esse like aí, cara, ajuda esse canal a crescer. Se você é novo por aqui, curte esse conteúdo, se inscreva. E muito obrigado aos meus queridíssimos membros apoiadores que estão sempre comigo discutindo, inclusive, esses assuntos do nosso grupo, tá? Então, se você quer fazer parte do nosso clube de membros aí, participar do nosso grupo, ter discussões saudáveis, ajudar esse canal a crescer, clica no botãozinho do Seja Membro aí embaixo, tá bom? E aí você vai ver aí como você pode fazer pra apoiar o canal. São valores bem pequenininhos, mas que imensalmente ajudam muito o canal a se tornar saudável, tá bom? Beijão pra todo mundo e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí